Começando mais um programa Super Ofertas, assim ó, cheio de vida, cheio de beleza. Belas também são as ofertas que você vai acompanhar aqui no nosso programa Super Ofertas. Vamos começar, vamos lá, bem-vindos! Super Ofertas aqui no Macaos Pouque, restaurante havaiano, diferente pra você. Olha o Tony mostrando pra gente aí o aquecedor que tem aqui. Afinal de contas, agora, nos dias de inverno, tem que comer o quentinho, né gente, aquecido. Ó, aqui no Macaos Pouque, o carro-chefe é o Pouque, tá? Só que o Pouque, ele é um prato fresco. Mas para os dias de inverno, agora, tem também o prato quente, que é o saimim, né Paula? Isso. Explica pra gente o que é um saimim. Isso, é uma novidade que nós trouxemos pro inverno desse ano. É um caldo, né, um prato quente muito comum no Havaí, composto de um macarrão, né, específico pro prato. Uma proteína grelhada. No caso ali é o frango. Isso, nesse caso é o frango, nesse caso é o filé mignon suíno, que é muito comum no Havaí, a carne suína. O camarão grelhado e aqui nós temos o shimeji, pra quem não gosta de proteína animal. Todos acompanham a alga nori e também alguns legumes e alguns adicionais. Venha conhecer. Saimim, um prato quente havaiano oferecido pra você aqui no Macaos Pouque. Tem essa alga, como é que é o nome dessa alga aí, diferente? Nori. Nori, e ela não é só pra ver, pra deixar o prato bonito não, é comestível também, é de comer, né? Ela dá um sabor. Muito bom, venha conhecer. De segunda a segunda aqui, né, Paula? Isso, de 11 da manhã até 21 e 30, exceto o último domingo do mês. Tá, ou seja, das 11 da manhã às 9 e meia da noite, é comida rápida, saudável pra você, comida havaiana, diferente. Venha experimentar aqui no Macaos Pouque. Outra coisa, tá aparecendo um QR Code aí na sua tela, né? Ó, aponta o celular aí, você vai ter acesso a todo o cardápio, conhecer melhor o lugar aqui. Vamos fechar de novo aqui, ó, pra conhecer. Olha aí o Saimim aqui no Macaos Pouque, em Araras. Mais uma dica pra você aqui do nosso programa. Vamos tirar definitivamente esta dúvida que muitas pessoas têm sobre a cobrança do famoso couvert artístico. Pra quem não sabe o que é isso, quando a gente vai, por exemplo, num barzinho e tem lá uma dupla, um conjunto cantando, muitas vezes o dono do estabelecimento cobra a mais de cada pessoa que vai lá pra poder pagar esse artista que foi lá cantar. É uma taxa a mais de couvert artístico mesmo, pra pagar o trabalho artístico daquele artista, daquele músico, por exemplo, que está ali se apresentando. Ok. Mas pode isso? É legal? Sim, pode sim. É legal. Desde que o estabelecimento cumpra três regras. Atenção. Primeiro, o consumidor deve ser previamente comunicado disto, de preferência com um aviso na entrada do estabelecimento. Segundo, esse aviso deve ter, no mínimo, 50 centímetros de altura e 40 centímetros de largura. E terceiro, se o consumidor estiver localizado em algum lugar ali do estabelecimento, em que ele não consiga usufruir desse serviço artístico que está sendo oferecido, ele também não é obrigado a pagar. Ok? Esperamos com isso ter tirado as suas dúvidas sobre a famosa cobrança do couvert artístico. São as nossas dicas pra você aqui do programa Super Ofertas. Hospital Pró-Saúde em Araras, há 30 anos atendendo você. Estou aqui com o André, que é administrador do hospital. Olha só, pessoal, nós estamos aqui numa sala de atendimento pediátrico, pra você trazer o seu filho, sua filha, com todo carinho. E agora nós vamos falar dos exames e das cirurgias. Como é que funciona, André? Atualmente, nós temos o pronto-atendimento 24 horas, onde a pessoa que tiver o nosso cartão, ela pode usufruir do nosso pronto-socorro 24 horas. 24 horas, é aquele cartão de benefícios, né? Perfeitamente, exatamente. E dentro disso, ele tem a opção de poder usar o nosso serviço, que é 24 horas, com um pequeno valor que ele pode pagar. É um pacote que nós temos já pronto pra ele, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E as cirurgias? Cirurgias também. Nós temos aí a parte médica, a parte hospitalar, que também temos, tratando junto com o paciente, fazemos um pacote, que é o nome que nós denominamos, dentro disso também, com essa vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. Exames também estão junto nesse pacote aí, né? Tem direito. Temos exames também, qualquer tipo de exame que for preciso, nós estamos também dentro desse valor. Então, não pense mais. Adquira o cartão de benefícios aqui do Hospital Pró-Saúde de Araras. Olha a gente aqui na Fiat Gaivota, em Araras. É, tá aqui atrás de mim, ó. Só que é só você atravessar a rua e pronto, você já chegou aqui na parte de seminovos da Fiat Gaivota, porque não são só novos, são seminovos também, né, Bruna? É isso mesmo, trabalhamos com veículos vistoriados, revisados, com procedências e total garantia e, além do mais, multimarcas. Pois é, várias marcas pra você. Mas, de repente, você quer uma Fiat Toro, mas não nova, seminova. Olha o Tony mostrando pra gente aí, tem várias Fiat Toro seminova pra você aqui. Tem carros menores também, se você quiser. Tem Onix, tem Gol, tem o HB20, tem muitas opções, como a Bruna falou pra nós, multimarcas, de várias marcas. Por exemplo, nós vamos mostrar dois pra vocês aqui agora. Esse Volkswagen Nivus. O que você fala desse carro, Bruna? Esse é o Nivus Volkswagen Motor 1.0 TSI Highline 2021. Esse carro pegou, galera. É muito bacana, 2021, seminovo pra você. Mais um que nós vamos mostrar daqui. Esse carro eu conheço razoavelmente bem, porque meu pai tem um dele. É ótimo, confortável, uma delícia, econômico, que é a Captur. Fala dele, Bruna. Isso mesmo, Edu. Essa é a Captur 2021, baixíssima quilometragem, start-stop 1.6, único dono. Único dono? Isso mesmo, Edu. Ih, quem será que vai ser o segundo dono dele, hein? Poderá ser você que tá assistindo a gente aí, ó. Pessoal, estamos aqui, ó, ao nosso fundo aqui, a Fiat Gaivota. E aqui, atravessando a rua, a parte de seminovos da Fiat Gaivota. Qual o endereço aqui, Bruna? Avenida Padre Alarico Zacarias, número 1420, Jardim Belvedere. E você, que não é de Araras, estamos na primeira entradinha de Araras. Vem pra Fiat Gaivota, adquirir o seu seminovo com total procedência. Não, é mesmo? Procedência... Afinal de contas, pessoal, a Fiat Gaivota tá aqui desde 1980, eles têm um nome a zelar. Não vai vender qualquer coisa pra você, tá entendendo? É isso mesmo, são mais de 40 anos sem nenhuma reclamação. Você tá esperando o quê? Vem pra Fiat Gaivota, a boa de negócio. A Basílica Nossa Senhora do Patrocínio foi fundada em 15 de agosto de 1879 e construída em homenagem à Santa Padroeira de Araras. Foi planejada em linhas neoclássicas pelo arquiteto tristão Franklin de Alencar e é uma réplica da Basílica de São João de Latrão, em Roma. No ano de 2010, o Papa Bento XVI elevou o título de Igreja Matriz para a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, que possui em seu interior um museu e um espaço de artigos religiosos para seus fiéis. Sabia que o nosso programa Super Ofertas vai ao ar praticamente todos os dias? É! De terça a domingo, com duas exibições diárias. À uma da tarde e às oito da noite. Pare pra fazer as contas. São praticamente 50 exibições por mês. E nós gravamos pra você, anunciante, dois vídeos de um minuto e meio cada. É muito tempo, é muita oportunidade pra você vir aqui no nosso programa mostrar as suas super ofertas com um custo que cabe no bolso do comerciante de Araras e região. Procure a nossa equipe comercial e venha ser um anunciante do Super Oferta. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na DLD Log Reversa. Sim, uma empresa de logística reversa. Sabe o que é isso? É reaproveitar os materiais, é consciência ambiental, é fazer o correto descarte dos seus materiais. Olha, a DLD Log Reversa, aqui nesse endereço, hein? Humberto Bonini 544, no Jardim das Palmeiras. Tem esse espaço aqui, onde você pode fazer o seu descarte 24 horas, qualquer hora do dia. Por exemplo, pilhas e baterias. É só chegar aqui, abrir e descartar. Eletrônicos, abre e joga aqui dentro, ó. Atenção dona de casa, eletrodomésticos, é só chegar aqui e descartar. Olha que frase bacana eles colocaram aqui, ó. Eletrônicos usados merecem um novo começo. Sim, é logística reversa, pessoal. É 24 horas por dia, uma empresa com consciência ambiental. De novo, Humberto Bonini 544, no Jardim das Palmeiras, próximo ao Parque Ecológico. DLD Log Reversa, 24 horas por dia. Pegue os seus materiais eletrônicos, pilhas, eletrodomésticos, que você não usa mais aí. Eu acho que talvez você queira até se livrar deles. Traz pra cá. A DLD Log Reversa fica com esses materiais. Combinado? Então, Humberto Bonini 544, no Jardim das Palmeiras, 24 horas por dia. DLD Log Reversa. Faça o correto descarte dos seus materiais. Aqui no nosso programa, nós já demos pra você a dica sobre a importância da nota fiscal. Ela comprova a sua compra e te dá o direito de renegociar, trocar, devolver. Porém, e se você perdeu a sua nota fiscal? Calma. Você pode e deve pedir a segunda via dessa nota fiscal lá no estabelecimento onde você fez a sua compra ou ao prestador de serviço que você contratou. Mas o importante é que essa segunda via contenha as mesmas informações que estavam lá na primeira via dessa nota que você perdeu. Mas a validade não muda. Será sempre a mesma e os seus direitos também. Sempre os mesmos. Dica pra você aqui do nosso programa. Pessoal, chega mais. Chega mais junto com o Tony aqui e responde pra mim o que é isso aqui. Parece um cobertor. Parece, mas não é. Isto é um lençol. Assim como também a fronha desse travesseiro aqui. Gente, lençol e fronha, não aquele fininho que a gente está acostumado, mas assim, parecendo um cobertor. Você já viu isso? Juro, eu nunca vi. Estou conhecendo hoje pela primeira vez aqui na nosso Lar Variedades. É o que a Renata vai explicar pra gente. Que história é essa desse jogo de lençol plush que parece cobertor, Renata? Isso mesmo. É um jogo de lençol plush. Pra época do frio, nada mais do que você deitar no quentinho. Nossa, muito legal. A gente na hora de dormir não fica com frio? Sim, nessa época. Então você põe o lençol de plush e deita no quentinho. Gente. E ó, tem nas cores rosa, bege, cinza. Tem um cinza mais chumbo escuro aqui também. Várias cores pra você. Vamos falar do preço? Esse qual é o tamanho e qual o preço, Renata? Esse é o pra cama queen. Ele tá de R$246,99 por R$169,99. E esse aqui, ó? Esse é pra cama de casal, de R$239,99 por R$149,99. E quem é solteiro aqui, ó? Solteiro R$163,99 por R$119,99. Não podemos deixar de falar também disso aqui, ó. Edredom com 25% de desconto também. Inclusive edredom infantil e tal. Agora, pra matar. Explica o que é e quanto custa. Deixa ela falar. Presta atenção no que ela vai falar aqui, ó. Essas bantinhas, tá? De casal. Elas estão na promoção por R$39,99. R$39,99? Isso mesmo. R$39,99. É só aqui no nosso Lar Variedades. Vem pra cá. Você, comerciante, já experimentou anunciar na Teleconecta? Aqui conosco no programa Super Ofertas? Então experimente. Venha sentir o sabor dos resultados de anunciar com a gente aqui. Olha, basta assistir o nosso programa. Você vai ver que já tem muitos anunciantes aqui com a gente. E cada um deles pode apostar. Está satisfeito de anunciar aqui conosco. Seja você também um anunciante do programa Super Ofertas. Mande um e-mail para comercial.tv, arroba redeconecta.tv ou ligue 3500-5950 e venha. Venha saborear os resultados de ser um anunciante do Super Ofertas. Acabou, acabou, acabou mais um programa Super Ofertas. Mas nós estamos no ar praticamente todos os dias. De terça a domingo, à 1 da tarde e às 8 da noite. Então logo, logo a gente se vê. Até o próximo!